Daí galera, tudo beleza? Hoje vamos estar falando de uma moto guardada por 34 anos em São Paulo, permanece zero quilômetro e é proibida de rodar. Então vamos entender o caso. Nos anos 80, a Honda CB450 era o sonho de consumo de muita gente apaixonado por motocicletas no Brasil. Antes da abertura do mercado aos modelos importados, um exemplar de 1987, permanece zerada, com apenas 44 quilômetros rodados no painel. Após passar décadas estacionado em uma garagem da capital paulista, exibindo pintura, grafismos e mecânicas originais, a CB400TR foi garimpada há cerca de um mês pelo negociante de veículos antigos e poucos rodados, Reginaldo Gonçalves, o Reginaldo de Campinas. A moto vermelha aguarda por um novo dono, embora não possa rodar em via pública. Gonçalves explica que a CB recebeu placas amarelas e, para ser emplacada no padrão atual, teria que passar por uma atualização cadastral, com muita burocracia. Precisa fazer o pedido ao DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e o processo é caro e demorado. Acredito que daria muito trabalho para depois não usar a moto. Ela é zero. Tem que preservá-lo assim. Ficaria bem como peça de decoração na sala de casa, opina Reginaldo, que prefere não divulgar o valor que pretende receber. Nossa reportagem localizou duas unidades do mesmo ano, ambas com cerca de 40 mil quilômetros e anunciados por 15 mil reais. Como outros veículos de sua época, que volta e meia surgem zerados ou com rodagem baixa, a CB450TR foi adquirida como uma espécie de poupança, como a hiperinflação que afetava o país há 34 anos. Conforme Gonçalves, a ronda foi tirada em um consórcio, em forma de investimento. O primeiro dono terminou de pagar o consórcio sem nunca ter andado na moto, que até hoje quase não rodou. Ela faleceu em 2003 e a CB400TR ficou com a mesma família até este ano, quando um amigo adquiriu a motocicleta. Segundo o comerciante, esse amigo fechou o negócio no impulso e pouco depois resolveu passar a CB adiante, justamente por conta da impossibilidade de rodar com ela. Reginaldo acabou adquirindo a moto e diz que, apesar do longo tempo que permaneceu parada, não foi preciso fazer muito para deixá-lo em condições de rodar. Ainda que isso dificilmente vá acontecer, por isso reduziria em muito o seu valor no mercado. Fiz apenas uma revisão básica, que inclui limpeza de carburador e reparo na torneira de combustível. Tudo nela está funcionando. Legalização da placa amarela costuma demorar. Reginaldo de Campinas tem um Fusca 1974, com 31 mil quilômetros rodados, que até hoje exibe com as placas amarelas. Embora combine com os carros e motocicletas antigas, essas chapas, com apenas duas letras, deixaram de ser emitidas em 1990. E rodar com elas hoje é ilegal. Por isso disse, e por se tratar de um carro usado, ele solicitou em fevereiro a atualização cadastral do Fusca no Detran, no caso de Minas Gerais. Estado de registro do veículo, com a emissão do respectivo Renavan, que passou a vigorar justamente com a placa cinza, há quase 32 anos. A expectativa é que o processo seja concluído apenas neste mês, diz. Para legalizar, o ideal é ter a nota fiscal de quando o veículo foi adquirido zero quilômetro. Aí fica mais difícil, mais fácil e rápido, aliás. Como ele não tem nota, a saída foi comprovar que o Volkswagen, o Fusca, no caso que eu falei um pouco antes, já foi emplacado anteriormente no padrão amarelo. Então, galera, qual a sua opinião sobre o caso? Será que ela vale muito? Será que não vale? O que você diz aí? Deixe sua opinião no comentário. Você acha que o cara fez certo em guardar essa moto, para valorizar. Tudo bem que Relíquia valoriza bastante, porém o certo era ele ter emplacado na época e depois a placa amarela ter feito a alteração para a placa cinza e hoje seria a modificação para a placa do Mercosul. Então, está muito longe disso tudo acontecer. Eu acho que o cara errou, ele deveria ter emplacado, porém a moto está zero e não dando para rodar, como eu falei aí alguns minutos atrás, ela desvaloriza demais. Então, vocês viram ali que alguns modelos dessas que estão emplacadas, que podem rodar de via pública tranquilamente, é em torno de 15 mil. Se uma moto dessa, que está a zero quilômetro, estivesse já emplacada, com tudo certinho, a documentação tudo certinha, ela com certeza iria valer no mínimo uns 25, 30 mil reais. É por aí. Deixe a sua opinião, se é novo no canal, se inscreva, e é isso, galera. Pilote sempre equipado, use sempre capacete e se cuidem na pista. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, galera. Forte abraço a todos. e aí e aí O que é isso?